Galerinha do youtuber, olha aí que coisa linda a natureza aí, ó Estamos aqui em município de Bezerro A minha direita está a Serra Negra E a minha esquerda está aquele belíssimo arco-íris Se está formando ainda Esse aqui é o inverno Coisa linda, é? É isso aí galerinha do youtuber Estou chegando aí com os novos vídeos aí da viagem de Wilson Kinder Ao sertão A divisa do sertão já A 270 quilômetros da capital Estamos indo em destino a Bom Conselho Aqui, olha a nébia Olha que nébia, a nuve A nuve baixou, você não vê nada agora Provavelmente nós vamos pegar essa serração aqui Município de Bezerro Tipo dia Música Obrigado por assistir.